Oi gente, voltei e hoje vai ser vlog, estou aqui ó andando gente, onde eu moro só tem mato, entendeu? Estou andando, eu vou encontrar minha comadre e minha filhada lá em São Francisco, que ela mora lá no Morro do Cavalão E eu estou assim, shortinho, blusinha, sandália de dedo, mochila, porque eu vou encontrar ela e um biquíni que de repente a gente vai na praia E eu esqueci de gravar gente quando eu acordei, mas eu estou gravando agora e vocês tem que acompanhar tudo juntinho comigo e até daqui a pouco E aí Ok, agora estou esperando minha comadre e minha filhada para encontrar ela, para me filmar tudo juntinho para vocês Cheguei São Francisco que eu vou filmar tudo acompanhando E aí, encontrei essa escambada, olha meu beijinho Ai, está escuro pra caramba Gente, essa é minha filhada Amiga Olha a comadre lá, meu compadre existe Como que é? O que eu ia falar? Esquece esse que eu ia falar Esquece esse mar aqui, lindo É, essa areia, esquece, vamos lá pra frente Se inscreve no canal dela, gente É em Rio de Janeiro, a gente se inscreve lá E é isso Vamos aqui na praia Toma aqui, ó, está todo mundo aqui Tá muito só o Deus no livro Olha o bebezinho Ei Oi, Ana Lara A Ana Lara está boladona hoje Dá um sorrisinho Dá um sorrisinho Minha amiga doida pra entrar na água, né, amiga? Estou aqui, ó, já tirei minha blusa de biquíni Ai, está muito quente Deus me livre Está muito quente Dá até pra pegar uma marquinha Olha o meu bebezinho Gente, ela é minha filhada, tá? Ela é minha comadre E ele é meu compadre E é isso, gente Acompanha o vlog O meu dia de hoje Com a minha comadre, meu compadre E minha filhada Aqui na praia Lindas e belas Pegando um ar fresco Diferente, né, bebe? O outro lá, ó O coqueiro dá nem pra ver ele Dá leite pra gente, olha Não tem nem tanta coisa pra gravar aqui, gente A gente só está na praia sentado Olhando por nada Comendo Fofocando E vamos gravar outro vídeo Entendeu? Dormiu A mãe está aqui comendo pra cacete O pai está lá mexendo o celular Que nem Nem a coelha, olha lá Igual um maluco Esqueci de avisar Isso aqui, preta Muito preta Pera aí Continua preta Vai cair, sumiu Pode sofrer Olha isso, tá bom Mas eu tenho que avisar você mesmo Gente, esqueci de avisar Já diz pro canal da minha amiga Que vai ter o vlog também de hoje Igual Não igual Não igual, né Mas do mesmo dia E vocês vão lá Dizar pra lá Vão dar like Eu vou se inscrever no canal dela Tá bom? E é isso Aqui, ó A gente estava aqui Gravando outro vídeo O nenenzinho Andando a dormir Coitado Gente, olha Não foca muito na praia Essa praia não é muito limpa Mas Melhor Melhor praia do Brasil São Francisco Gente, não dá pra aparecer aqui, né? Cadê o morro? Onde vocês moram? Olha lá Fala, amiga Morro maravilhoso, né? Porque eu tô lá Então é maravilhoso Tá com sono, né? Ripa, dindinha Ripa, dindinha Ai, bebidinha Gostosa Pô, é muito boladona, né? Fala Oi, gente Eu sou a Ana Lara Ana Lara é bolotinha Fala Sua mamãe Seu papai Lá na casa do cacete Lá, ó Os dois na praia Ai, o quê? Dá um pulão na água Quero só ver Vai, Arly Joga ela na água Ai Ai Sim, cara Eu acho que eu sou a única pessoa Que não gosta de entrar na água do mar Meu, eu fico só Caraca, enquanto eles estão lá Agora só dá pra ver A camisinha deles Gente, esse vlog Espero que vocês gostem Do meu vlog Que eu tô fazendo Se vocês gostarem Comente aqui embaixo Pra eu fazer mais vlog Tá? Que... Eu vou procurar sair mais Pra gravar mais vlog pra vocês Quando eu for sair Pra algum lugar Com meu namorado também Vou procurar gravar Porque vocês não conhecem ele ainda Então Eu vou gravar um vídeo com ele Tá? E é isso, gente Espero que vocês gostem Que isso, garota? É o Emílio gritando lá No final, ó Gente, estou indo pra casa Mas é eu, minha bebechinha Amiga Amiga O outro Feuza Foram indo embora Vou pro ponto Pegar meu ônibus E ele conseguiu um ônibus E ele conseguiu um ônibus E é isso, gente Estou indo pra casa Quando eu chegar em casa Eu falo que vocês Cheguei aqui na rua de casa Gente Agora estou esperando meu primo Estou indo pra lá Estou esperando meu primo Cheguei na escola Pra não entrar em casa Mas até que subiu o morro Esse morro ali Minha rua Tem que subir aqui o tudo Gente O passeio foi muito bom Com minha comadra Meu compadre e minha filhada Foi muito bom A gente se divertiu a beça Foi pouco tempo Mas foi bom E Vou procurar fazer mais vlog Pra vocês Estou aqui na rua A mulher toda levou minha cara Como se eu fosse maluca Mas eu não sou, né Porque eu estou falando pra vocês E é isso, gente Meu cabelo está todo cruz Que eu aprendi ele E depois soltei Mas é isso, gente Daqui a pouco eu gravo mais Quando estiver subindo E quando eu cheguei em casa Gente Eu cheguei em casa E não gravei Pra vocês Não terminei de gravar Mas Estou aqui Pra terminar esse vlog Do meu dia Muito cansada Mas muito feliz Que meu dia foi muito bom Com minha comadre Meu compadre e minha filhada E é isso, gente Se você gostou Deixe seu like Se inscreve no canal Se você não for inscrito E ativa o sininho Pra toda vez que eu postar vídeo Já chegar pra você Tá bom? Se inscreve No canal da minha amiga, gente Vou deixar Aqui embaixo na descrição O link do canal dela E... Muito obrigada Pra quem me acompanha E que esse canal Cresça a cada dia E é isso, gente Espero que vocês gostem Obrigado, gente E aí Obrigado.